Música A ideia surgiu desde o momento que eu me transformei em atleta profissional. Meu sonho era ser atleta profissional e eu consegui realizar meu sonho. E meu sonho, quando eu encerrasse minha carreira, era trabalhar com criança no meu bairro, onde eu iniciei minha carreira. Eu encerrei minha carreira, hoje eu estou com 36 anos de idade e estou com esse projeto juntamente com o meu colega Ricardo. E meu pensamento hoje é de tirar garoto da rua, reformar a mão e no futuro fazer um atleta profissional. Música Música Bom, verão hoje é difícil, né, aqui na cidade está passando por muita dificuldade, né, mas a maior dificuldade é o apoio, né, que nós não estamos tendo o apoio necessário de dar continuidade no trabalho desse, mas a gente vai levando da forma que a gente pode, né, com o apoio dos pais, dos garotos, com as mães, com o apoio das mães e alguns empresários da nossa cidade que apoiam, é quando a gente vai jogar no final de semana, que a gente paga uma taxinha na arbitragem de 100 reais e a gente pede aos pais, e tem alguns pais dos garotos que eles só correriam para a gente conseguir esse patrocínio para nós pagar a arbitragem. Nós estamos tendo um apoio muito importante do Vicenço de Campina, onde já se encontram lá dois garotos da nossa escolinha, desse nosso trabalho, onde quer dois garotos aqui do bairro São Sebastião e o nome chamado Preto e o Dagno, um com 16 anos e o outro com 17. E na nossa cidade nós temos o apoio de Dona Elina e toda a sua família que cede o campo para a gente fazer o nosso trabalho, mas a gente paga é uma taxinha a ela, mensal, onde que essa taxa quem paga é os garotos, aqueles que têm condições de ajudar, ajuda, todo aquele dinheiro que a gente recada dos garotos a gente passa para Dona Elina. E alguns empresários, por exemplo, Pereira do Cartório, Adelso da Aposta, Felizberto, e outros que apoiam que no momento não estou bem lembrado, mas tem outros que na hora que a gente precisa, que eles colaboram, mas é muito difícil porque a gente quer fazer um trabalho profissional e a gente sente dificuldade a partir do momento que a gente quer levar esse trabalho para fora. Por exemplo, se a gente for jogar em Natal, uma viagem de ônibus é R$ 1.500, fica difícil. Então a gente, quando a gente consegue jogar, conseguir um misturso fora, a gente conversa com os pais, aqueles que podem ajudar, colaboram, aqueles que não podem, a gente fala que o povo iria na cidade e consegue o restante do dinheiro para a gente pagar a viagem. Gostaria de pedir mais o apoio a toda a sociedade parelhense, que olhasse com bons olhos esse nosso trabalho, que é um trabalho muito importante para a nossa cidade, onde a gente vai jogar, a gente está levando o nome da nossa cidade, que o nome da minha escolinha se chama Escolinha de Parelha. Então, onde nós estamos indo jogar, a gente está levando o nome da nossa cidade longe. Então, eu acho que era muito importante os empresários da nossa cidade que têm condições de ajuda nesse projeto. Eu ficaria muito agradecido, não só eu, mas como todos os garotos, como todos os pais e mãos de família desses garotos, que fazem parte desse projeto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto